Olá pessoal, tudo bem? Mario Wiener, Smart Franquias. Esse é o vídeo número 6, é o sexto módulo da série Mentalidade, tá certo? Então, nesse vídeo, nesse módulo, a gente vai falar sobre condição física e disposição e força. Também física, né? Então, condição física, disposição e força. Vamos lá, vamos para o vídeo. Esse módulo 6, ele, na verdade, ele vai dar atenção para um item muito importante, né? Que vai fazer diferença no seu trajeto aí, no seu caminho aí para vencer e para conquistar todas as metas que você já estabeleceu, tá? O que o... a gente já falou sobre mente inabalável, sobre inteligência emocional, sobre resiliência. Tudo isso é muito importante para que você alcance os seus objetivos, para que você conquiste o que você colocou como meta e como aula, né? Inteligência inabalável, inteligência emocional, mente inabalável, resiliência, tá? Só que tudo isso aqui está no campo mental, né? No campo... está no campo mental, está no campo espiritual, né? Então, está no campo da mente. Então, a principal função desse módulo 6 é mostrar para você que você precisa ter força, disposição e saúde física também. Não só mental, como foi falado até aqui, né? Então, você precisa também de saúde, força e disposição física para alcançar e para vencer ali, para conquistar as suas metas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de condição física, a gente está falando do quê, tá? Se você é uma pessoa sedentária, que se alimenta muito mal, seu corpo vai estar cheio de toxinas, tá? E você vai estar... você vai ter aquela energia preguiçosa, você vai estar sempre preguiçoso. Uma pessoa que não tem... não faz nenhum tipo de atividade física, tá? Eu não estou falando que você precisa ser um atleta, mas você precisa ter algum tipo de atividade física. Você precisa movimentar seu corpo, né? Para que ele saiba que ele está vivo. Porque senão, uma pessoa que se alimenta mal, né? Enche o corpo de toxinas todos os dias, não faz nenhum tipo de atividade física. Ou seja, aquilo fica ali... nada é exalado ali, nada sai. Fica tudo ali condensado. Então, você fica aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa sem disposição. Vai ser aquela pessoa que, por conta do físico muito pesado, não estou falando só pesado de peso, tá? Pesado no sentido de poluído, cheio de toxina. Você não liberta nada, né? Você não faz uma atividade física, você não toma bastante água que vai eliminar todas as toxinas do seu corpo. Então, isso vai te gerar preguiça. E a preguiça vai te travar, vai fazer você procrastinar, né? Não é só a mente que faz a gente procrastinar. O cansaço físico e a falta de disposição também, fatalmente, vão fazer a gente procrastinar e não fazer o que tem que ser feito. Tá certo? Então, vamos lá. É importante você saber, tá? Módulo 6. Você vai precisar muito do seu corpo para conseguir vencer. Você vai precisar do seu corpo físico e você vai precisar desse corpo saudável. Tá? Então, você precisa começar a mudar, tá? Se você, independente em que pé, em que degrau você esteja nesse assunto, de repente você já é até um atleta, já está acostumado a fazer atividade física e a se alimentar bem. Enfim, se você já tem uma rotina saudável de alimentação e de atividade física, ótimo, tá? Então, você já está no caminho certo, talvez você apare ali em alguma aresta, mude algum hábito ou outro, tá? Mas se você está entre a maioria que não tem nenhum tipo de atividade física, se alimenta mal, na maioria das vezes bebe pouca água, enfim, não cuida do seu corpo, do templo que é o seu corpo, Então, você vai precisar começar a mudar algumas coisas, tá? Quando a gente fala de mudar esse tipo de item, né, que é um item de hábitos, tá? Por mais que os itens mentais e tal também sejam, também tenham muito a ver com hábitos, Mas o físico, ele está mais ligado a hábitos que você, é mais palpável, são coisas que você faz ou não faz de forma física. Então, é mais fácil de você entender e assimilar. E uma coisa importante, hábitos físicos a gente não consegue mudar do dia pra noite, né? Você não vai virar um atleta amanhã, você não vai virar uma pessoa apaixonada por atividade física amanhã, Você não vai mudar a sua alimentação completamente amanhã, não vai. Mas você precisa entender a importância dessas mudanças, dessas mudanças de hábito, Entender a importância de você ter um corpo limpo, saudável e potente, Pra que você consiga caminhar, pra que você consiga seguir os caminhos que você vai precisar seguir, Você vai precisar de força física e disposição, isso é um fato, tá? Então, você precisa começar a entender e começar a mudar. É claro que você não vai estalar o dedo e mudar do dia pra noite, Mas você precisa entender e começar, aos poucos, a mudar. Então, a mudar o que? Alimentação, tá? Você vai mudar a sua alimentação radicalmente amanhã? Não. Até porque se você fizer isso, não dá certo. Ninguém consegue mudar, por exemplo, alimentação. Mudar a sua alimentação totalmente do dia pra noite, você não consegue. Mas você consegue tirar o açúcar aos poucos, não é parar de comer doce. Tirar o açúcar aos poucos, tá? Tirar o refrigerante aos poucos, consumir coisas mais saudáveis, mais naturais, mais orgânicas aos poucos, tá? Beber mais água aos poucos, tá? Você vai fazendo isso e daqui a pouco você já mudou, tá? Daqui a pouco você conseguiu mudar e você já está num ritmo habitual ali, que é saudável pra você e pro seu corpo, tá? Ou seja, nenhuma mudança, ela deve ser feita de forma drástica, né? Porque não dá certo. Tudo que você faz, que você muda do dia pra noite, não se mantém no médio prazo, no longo prazo, tá? Então, assim, ó, comece a mudar. O que? Alimentação, você precisa comer melhor, tá? Você precisa tirar um pouco de gordura, açúcar, excesso de sal, né? Você precisa se hidratar mais, ou seja, hidratação, tá? Tome mais água. Não é tomar água também, né? Tem gente que toma água, ah, vou tomar... Toma... Sempre se lembre de tomar água, tá? Já teve época da minha vida que eu passava um dia sem tomar água. Nunca tomava água, nunca. Passava dois dias sem tomar água. Sabe? Só quando eu tinha sede mesmo. Mas não, isso você consegue ir mudando aos poucos. Vai tomando mais água. Tome mais água, porque quando você toma água, você elimina toxinas do seu corpo, tá? Além de hidratar, você também elimina toxinas do corpo. E isso vai te tirar daquele ambiente mais preguiçoso, daquele corpo mais preguiçoso, tá? É muito importante. Atividade física, né? Como eu falei, você não precisa, a partir de amanhã, virar um atleta. Mas introduza algum tipo de atividade física, né? Eu já falei aqui no canal outras vezes, em outros vídeos. Eu acordo cinco horas da manhã e vou correr. Ou se eu não correr, eu ando de bicicleta ergométrica. Em casa mesmo, tá? No condomínio lá, em cima, em casa, eu tenho uma bicicleta ergométrica e eu vou lá e pedalo. Então, de repente, tá chovendo, não dá pra sair pra rua, você vai e pedala. Pedala ali duas horas. E aí, cabe também uma questão importante. Porque nesse momento da atividade física, que no meu caso eu faço de manhã, né? Se eu acordo cinco horas da manhã e vou fazer essa atividade física. Ou é correr, ou com uma caminhada, ou correr, ou andar, ou pedalar, tá? E nesse momento, eu vou lá fazer atividade física, eu também coloco o meu fone e ouço a PNL. E vou ouvindo ali os áudios de PNL. Geralmente, duas horas, eu faço isso duas horas. Então, eu acordo cinco horas da manhã, faço essa atividade por duas horas, depois vou tomar banho, aí vou seguir ali, vou trabalhar, vou pra empresa, vou cumprir minhas agendas do dia, tá? Mas, importante, além disso, como você já vai inserir a atividade física, Então, enquanto você faz a atividade física, você já coloca o fone e também ouve a PNL. Então, já começa o dia com a atividade física, alimentando o seu corpo, treinando o seu corpo, acordando o seu corpo, e com a PNL, gravando ali informações boas e prósperas no seu subconsciente, e alimentando a sua mente, tá? Então, isso vai ajudar, vai fazer a diferença também na sua vida e no seu dia, todos os dias, tá bom? E, por último, ali, a meditação. Meditação não precisa ser muita coisa, né? Você, até você aprender a meditar também demora, mas é aquela questão. Pode pesquisar sobre meditação e faça isso 10, 15 minutos por dia, tá? Leia um livro, medite 15 minutos ali, tenta esvaziar a mente, tá? Tenta se encontrar com você mesmo, tá? E buscar uma paz interior. Então, meditação também vai ser importante pro seu corpo físico e pro seu corpo mental. Então, resumindo aqui, você vai ter... O que você precisa começar a mudar desde já, tá? Alimentação, hidratação, atividade física e meditação. Isso é fundamental que você comece a mudar. Você vai mudar do dia pra noite, estalando um dedo? Não, gradativamente. Você vai introduzindo os hábitos e vai aperfeiçoando e melhorando esses hábitos. Mas é importante que você faça isso, pra que você tenha um corpo forte, saudável e que vai te levar de forma física aí, pras metas e pras conquistas que você planejou. Tá certo? Isso é muito importante. Aí, a disposição e força física. Quando a gente fala de disposição e força física, vai ser aqui um adendo desse primeiro tópico. Ou seja, você vai começar a mudar seus hábitos alimentares, a se hidratar mais, a fazer atividade física pro seu corpo ser mais ativo, ser mais saudável, ter menos toxinas, tá? E assim, você vai ter menos preguiça. Você vai ter menos chance de estar procrastinando, ficar ali naquela questão de procrastinar. Ah, isso aqui eu faço depois. Não, porque o seu corpo tá ali elétrico. Se você acorda cedo, faz uma atividade física, ouvindo o PNL e se alimenta bem, toma bastante água, toma um café da manhã bom, saudável, sem tranqueira, né? Você já vai começar um dia muito bem e muito disposto. E aí, com o tempo, você vai gostar desses hábitos e vai levar pra sua vida. Você vai ver que a qualidade de vida vai melhorar, a sua qualidade de vida vai melhorar e você começa a introduzir cada vez mais isso e aperfeiçoar. Tá bom? Mas é importante começar. Você precisa começar a mudar a alimentação, hidratação, introduzir a atividade física. Não precisa ser nada demais. Uma caminhada, uma pedalada, alguma coisa assim, tá? E aí, com isso, vai vir a disposição e a força física que vão te levar pra outro nível. Você precisa, né? Pra você se manter nesse caminho, você vai precisar ter muita disposição e muita força física também. Não é só a parte mental, não é só a parte de foco, não é só a parte de mindset. Você vai precisar de força física também e disposição física pra alcançar todas as metas que você vai traçar. E você vai vencer o primeiro estágio de metas, você vai criar outros e outros e outros e assim por diante, tá? Então, é muito importante que você entenda essa questão do módulo 6 e que você perceba que o seu corpo físico, ele é fundamental. A sua vida, você tá, você habita hoje aqui na Terra num corpo físico. E ele precisa estar saudável, estar forte, né? E te proporcionar adrenalina, endorfina, disposição. Você precisa estar disposto pra fazer as coisas. Se não, você não consegue desenvolver todas as atividades que você vai precisar fazer pra chegar mais rápido e pra alcançar mais rápido as suas metas, tá bom? Então, a recompensa principal de começar a mudar isso aqui, de começar a cuidar mais do seu corpo e da sua mente através da meditação, da sua mente vazia, daquela questão de busca de paz, Mas a principal recompensa vai ser você sentir que você tá melhor consigo mesmo, que você está mais saudável e que você não tem preguiça de fazer as coisas. Isso você vai conseguir, você começa a sentir esses resultados dentro de pouco tempo fazendo sem parar todos os dias e mudando, se esforçando pra mudar os hábitos de atividade física, de alimentação, de beber mais água, enfim. Coisas de 4, 5 meses fazendo isso de forma repetida, todos os dias, sem falhar, você vai conseguir, você vai começar a ver um resultado e você vai gostar desse resultado e vai implementar isso pra sua vida, tá bom? Então, esse foi o módulo 6, teste sobre condição física.